Olá, nós professores Gardenha, Carlos Eduardo, Rubem, Paulo e Alberto iremos passar para vocês um treinamento de flexibilidade através de alguns exercícios de alongamento que vocês poderão fazer em casa, ok? Utilizando uma faixa elástica ou uma toalha Esses exercícios deverão ser executados de 30 segundos a 1 minuto em cada posição Podendo ser até 3 séries As séries vão variando de acordo com o seu nível de condicionamento Se você conseguir fazer somente uma série, faça Só lembrando, estamos respeitando as normas usando máscaras e o distanciamento Os alongamentos devem ser feitos de acordo com a sua amplitude Se não conseguir descer até encostar os seus pés, não tem problema A abertura das pernas também, de acordo com a sua amplitude Nesse exercício, você utiliza também o equilíbrio Então, sugerimos que você pegue ou um rodo ou uma vassoura, encoste na parede Observem pessoal bem a postura dos professores Só lembrando, eles estão fazendo uma série Mas em casa, vocês podem fazer mais séries E os segundos vão variando de acordo com o seu condicionamento Nesse exercício, estamos variando o posicionamento E para vocês entenderem bem o exercício Só lembrando, vai na sua amplitude máxima Não coce Caso você coce demais a sua amplitude, você pode se lesionar Nesse exercício, se você não conseguir tocar os pés Pegue um elástico, uma toalha Nessa variação também Use a sua toalha, use o seu elástico O importante é se movimentar, é alongar Um dos benefícios do alongamento Melhora a sua flexibilidade, ajuda no relaxamento Mais uma vez, eu falo a questão da amplitude Respeite a sua amplitude Porque senão você pode se lesionar E o nosso objetivo aqui é se exercitar Para fazer benefícios para você, para sua saúde Esse exercício pode ser feito por qualquer pessoa Idosos, jovens, crianças E aí Vamos lá. Mais uma vez, observem a postura dos professores e sugerimos que seja de 30 segundos a 1 minuto. Essas foram as nossas dicas de hoje e até a próxima.